O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado no mar pelos bombeiros de Balneário Pissarras. Juliana Senna, a corporação, inclusive, acredita que a causa da morte foi afogamento, não é mesmo? Isso, a causa da morte foi afogamento. Os bombeiros encontraram esse corpo durante as buscas na tarde de ontem, lá na cidade de Balneário Pissarras. Esse jovem de 20 anos estava desaparecido desde domingo, dia 10, e foram feitas várias buscas naquela região e não tinha sido encontrado. E ontem à tarde, então, os bombeiros conseguiram êxito aí nessa procura por esse jovem de 20 anos. Os relatos é de que ele estava no último domingo, ali na praia, entrando e saindo o tempo todo com o cão dentro do mar. Em determinado ponto, esse jovem acabou desaparecendo na água e o cachorro teria sido visto por alguns banhistas na areia. Depois dessa situação, foi acionado o corpo de bombeiros, que logo começou as buscas e com motos aquáticas conseguiu ontem, então, encontrar o corpo desse jovem de 20 anos de idade. Fica o relato também e a orientação, porque ele entrou, segundo informações, em uma área ali onde não tinha guarda-vidas, né? Ele foi entrar no mar num ponto mais distante. Então, agora que tem esse período de temporada de verão, muitas pessoas indo para a praia, cuidado quando entrar, respeitar sempre as bandeiras, é claro, mas também, de preferência, entrar em pontos onde tem a proximidade com os guarda-vidas, porque ao acontecer um desaparecimento na água, logo esses profissionais podem atuar, os guarda-vidas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juliana Senna, pelas informações e pelo alerta, sempre importante.